Como Ana E em gemidos você grita dentro do seu coração Insiste com Deus e implora Preciso, Senhor, não demora Porque estou sendo humilhado E as lágrimas que choro retiram minha paz Preciso da Tua resposta Meu ventre está sendo provado Preciso gerar minha vitória Porque esse vazio está doendo demais Me tranco em Tua presença Não tenho prazer em sair Enquanto não me abençoar Vou ficar Te clamando Eu não saio daqui O meu rosto está em terra Esperando a Tua voz bradar Que já entregou minha vitória E eu posso embalar O que anseia o meu coração Que não aguenta mais com esta provação Eu não vou deixar de insistir Porque eu sei que vai cumprir A Tua palavra é fiel A Tua palavra é fiel E não volta atrás A minha esperança está em Ti Eu sei o que o Senhor vai me dar O que eu quero e até muito mais Deus vai abrir a sua madre E você vai gerar O fruto que sair de Ti Deus vai multiplicar Como o ano orou E Deus ouviu os seus gemidos E lhe deu a Samuel E envergonhou os seus inimigos Vai te prosperar na terra de suas aflições E você vai cantar Em meio a grandes provações Deus te marcou Com o selo da promessa E vai cumprir Você vai gerar vitória E hoje você vai sorrir Deus vai tirar a tristeza Deus vai tirar a angústia Deus vai limpar o seu coração Vai fazer você Pular de alegria E todos vão ver Que o Deus de Ana é contigo Até quem disse pra você Que já não tem mais jeito Vai ver você Embalar sua vitória E vai gritar bem alto Este é o Deus que eu conheço Vai gritar bem alto Este é o Deus que eu conheço Deus vai gritar Deus vai abrir a sua madre E você vai gerar O fruto que sair de Ti Deus vai multiplicar Como o ano orou E Deus ouviu os seus gemidos E lhe deu a Samuel E envergonhou os seus inimigos Vai te prosperar na terra de suas aflições E você vai cantar em meio a grandes provações Deus te marcou com o selo da promessa E vai cumprir Você vai gerar vitória E hoje você vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Do Senhor Você vai sorrir Amém